Música Música Salve rapaziada! Começando mais um vídeozão pro canal Já deixa aquele like pra nós Que vocês estão ligados aí pela thumb Que esse vídeo vai ser Meio polêmico, vai ser um vídeo que Muita gente aqui da cidade Queria que a gente fizesse Eu acredito que até vocês também que já estão acompanhando a gente há um tempo E também queria que esse vídeo fosse ao ar Pois é rapaziada, hoje estamos aqui No México pra fazer Esse comparativo Nossa, tá difícil ficar segurando Hoje essa câmera aqui, velho, tá balangando pra caramba Vamos lá Camargo, se concentra aí Eu sei que você tá meio empolgado, mas se concentra aí Pois é rapaziada, estamos hoje Com o Astra, como que é o nome dele? Astra? Dark, né? Dark, gurizada, o Astra Dark Contra o? Contra o vovô garoto, guri Pois é rapaziada Aqui vai ser um duelo top É um duelo entre um carro que tem muito torque De baixa E um carro que é no torque Vem aqui Marcos, vamos conversar Marcos Vem aqui, chega aí, chega aí Fala que no torque é Honda Fala, no torque é Honda É um semi-Honda, é um pouquinho mais forte É um pouquinho mais forte, eu acho Pois é rapaziada, hoje nós vamos fazer Esse comparativo aqui pra vocês Só que esse comparativo Marcos vai ser um pouquinho diferente Normalmente rapaziada O protagonista da história É nós Camargo Racing Então a gente entrega o conteúdo pra vocês Com nós fazendo o show Só que hoje vai ser um pouquinho diferente O Marcos Eu não tenho problema nenhum com o Marcos Ele falou que vai lá, pilota o carro Só que não Hoje eu quero deixar o Marcos pilotar o carro E eu quero deixar o Boizinho pilotar o carro dele Os dois pilotando o carro de cada um Cada um pilotando o seu carro Os dois tem a tocada top dos carros E eu hoje vou ficar assistindo esse duelo Rapaziada Esse comparativo eu vou assistir Esse eu vou ter o prazer de assistir Por quê? Porque tipo assim Eu toco o Corolla? Toco o Corolla De boa Vocês viram já no vídeo lá do K contra o Corolla Que foi a mesma tocada do Marcos Foi a minha Eu toco o Astra? Toco o Astra também De boa, tranquilo Só que hoje, mano Sinceramente, eu já quero estar assistindo essa pegada Porque, cara Vai ser muito da hora, mano Porque tipo assim Cada um tem a tocada excelente Do seu carro, entendeu? Cada um toca o seu carro excelente Se me der muita vontade De muita lombriga Eu vou dar uma puxadinha Que eu boto no final do vídeo Como bônus Mas vamos ver Vai ser mais pra espectador Do que eu pra protagonista Mesmo nessa pegada aqui, gurizada Aqui não tem como eu deixar Ficha técnica Porque ambos os carros são vestidos Ok? Aqui tem coletor 4 e 1 Escape direto TBI de 65mm Tem a FuelTech FT450 nesse carro também Pra controlar essa ignição E o do Marcos Ô Marcos, o que que tem no seu carro mesmo? Tá, tem Dois abafador Bom Dois abafador bom Um fio transportivo E um cabeçote polido E um cabeçote polido Coletor não tem Tá, mas enfim São dois carros que tem Cada um tem sua coisa aí De De Vamos dizer assim Mexido pra poder Dar um desempenho melhor Aqui digamos que Que está mais OEM Do que aqui Entendeu? Aqui já tem FuelTech e tudo mais Mas cara Vai ser da hora Eu quero ver o que que vai dar Esse comparativo E vou colocar a GoPro Na cabeça do Marcos Pra nós ver Como que vai ser a pegada do Marcos aí Nesse comparativo Beleza rapaziada Agora chega de conversa E bora botar os dois na pista Hashtag partiu Você vai ver que vai ficar Só um desenho na tela dela aí Aí antes de puxar Aperte e solta de novo Aí olha Pô coisa Você vai ver Zero, zero, zero Aí vai Zero, um Aí começa a contar E já é Beleza Vamos simular Que você acabou de puxar Aí dá uma apertada aqui Aperte e solta Ai, ai Tomei nervoso Nem sei onde é que eles estão Saindo aqui Tá liberado lá Beleza Você buzina ou eu buzina? Eu vou buzinar Porque eu não ouço a buzina Tá, beleza Não engatei Não engatei Deu pra ouvir minha buzina? Cara, nem deu Vê se a minha dá pra escutar Acho que vai ser melhor a sua Tá Não engatei Tomamos carreta! Bom, não foi bem uma carreta, mas... Liberado lá? Está liberado. Vamos para a segunda puxada aqui. Vamos lá. 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 Tá, vamos fazer uma cinquentinha de segunda Quer fazer uma segundinha, cinquentinha? Vamos Beleza Ainda tá gravando Tá Beleza Só bora Ah, vamos a cinquenta Aí no Rolando, aí a diferença é menor um pouquinho É, pessoas Não tem o que fazer não Não tem o que fazer É, rapaziada Acabou que a gente ficou empolgado lá na hora Tivemos que fazer mais vídeo depois E eu peguei a GoPro do Marcos Pra poder fazer a entrada do vídeo, né? Rodinhando os carros ali Que vocês viram lá no começo do vídeo E eu acabei esquecendo de finalizar esse vídeo, mano Pois é Mas enfim, mano Como eu já tinha até dito ao Marcos Quando ele chegou lá na Que assim, a gente chegou primeiro e depois O Marcos foi o último a chegar Aí ele Pô, Camargo, eu queria brincar, mano Com esse Astrinho aí Ou dependendo lá com o Com o Silvio que é SI, né? Eu falei Marcos, eu vou ser bem sincero pra você, né? Conhecendo o seu carro Como eu já conheço Eu acho Que não dá pro Astrinho Nem pro SI Eles tão andando demais, né? Ele, não Mas eu quero acelerar Eu falei Você é que nem eu, né, mano? Você é louco Você quer acelerar e botar no 12 Então chega o pau Ele falou Então demorou Eu falei Só que é o seguinte Como eu sei que você tá estigado E você tá empolgado aí, mano Eu não vou tocar seu carro, não Você vai tocar seu carro Eu vou dar esse prazer pra você Ele, porra, mano Que massa da hora Eu falei Então vai lá, guri Chega o pau E vocês viram aí o show, né, mano? É que tipo assim É bem diferente de um carro, sabe, rapaziada? Tipo, o Corolla do Marcos, mano Ele é um carro original Cabeçote foi feito Colocou um abarrador traseiro É... Ele tirou Ele cortava, se não me engano Com 6,900, né, Marcos? 6,800, coisa assim Aí ele fez um esqueminha na central Agora tá cortando com 700 ou 7,200 Tipo, ganhou uns 400 RPM a mais Mas nada, mano Perto do Astra, pô O Astra era um motor 208 válvula Agora ele utiliza um cabeçote de 6 válvulas É um carro que ele já tem uma Foloteca FT450 É um carro que ele tem Coletor 4 em 1 Escape direto 2 polegadas e meia Tem take Tem filtro Aí tem TBI maior Só que como vocês viram no começo do filme Do vídeo Do filme É, é um filme, né? Vamos falar assim É... Aquela flange lá Tá matando ele, né, mano? Porque tipo assim Que que adianta você ter Uma boca enorme Pra respirar E ter uma coisa no meio Ultrapassando Tipo, sei lá Não tem nem como explicar pra vocês Mas enfim A captação do ar Pra poder chegar na TBI Ela é menor Então, pô Isso aí prejudica o carro pra caramba Entendeu? Então, mano Aí eu falei Não, Marcos Vai lá você Vai lá Toca lá, mano Seu carro lá Faz seu show lá Ele falou Deixa comigo E foi o final do vídeo Foi isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido E agora Bora pro próximo vídeo Que vai ter coisa boa Vindo por aí, hein? Fica com nós E ó Pra você que tá aqui Até agora, mano E não se inscreveu no canal Aqui no canto Tá escrito Inscreva-se Em vermelho Cara Clica aí na hora Clica agora Aqui, ó Já apaga esse troço Vermelho Que tá escrito Inscreva-se E já vira um inscrito Do canal, mano Acompanha nós aí Demorou? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri